O que não ganha mais se ganhar não adianta Então a garota aqui não pare de errar A chisteira veste o pé de calma, a pete da Ria é de perigo Para a bola e o sol, o sol da onda, a hora é uma batida Eu não te amo Eu venho ver meu lugar no sangue, eu não te vi todo porra Eu não te amo, eu não te amo 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 Eu não te amo Mina, ei Você está assistindo, tá? Onde você vai, Mina? Onde que a Nina vai passear? Onde que é que é que é ir? Onde que é que é que é que a Nina vai passar? Obrigado.